Mandelão dos Flux Olha pra minha cara, olha que tesão Pede, pede pra apanhar, ainda me chama de malvadão Pede, pede pra apanhar, ainda me chama de malvadão Vivendo comigo no baile da Maravate Vivendo comigo no baile da Maravate Se ela quer bala, ela vai ter bala Se ela quer doce, ela vai ter doce Se ela quer bala, ela vai ter bala Se ela quer doce, ela vai ter doce Ainda por cima ela senta fazendo pose Se ela quer bala, ela vai ter bala Se ela quer doce, ela vai ter doce Ainda por cima ela senta fazendo pose Ainda por cima ela senta fazendo pose Olha pra minha cara, olha que tesão Pede, pede pra apanhar, ainda me chama de malvadão Pede, pede pra apanhar, ainda me chama de malvadão Pede, pede pra apanhar, ainda me chama de malvadão Malvadão, malvadão, malvadão Pede, pede pra apanhar, ainda me chama de malvadão Alvim! Aê, segue nós no Instagram aí, tá ligado? Mandelão dos fluxos